Salve rapa, vamos nessa aí Grava mais um vídeo chavão Dá um salve esquadrão Vamos passar nos bananão ali, tipo como? Vamos nessa caralho Oi rapaziada, eu dei um ajustinho aqui na câmera? Não E no microfone, eu não sei se ficou, mas vamos ver Torcer, né? Vai passando os bananões, já mexemos, vamos passar de novo Oh, fala assim, é quanta hora Fala assim, é quanta hora senhorita Poxa, vamos entrar com tudo na rua, tô nem vendo Salve ali rapa, vamos chegar ali, olha lá, olha lá É quanta hora? Hã? É quanta hora? Obrigado, obrigado Caramba É minha patinais É minha patinais, viadão Vai Vai Aê parta, ela pensou que nós era adulto cachorro, você viu? Vai rapa E gota, vamos ver se eu tenho tudo no like aí, bate lá com o medo Pedrada na nuca Só nós aqui mesmo, que sai aqui na tensão da lei Monstrona de aprendição e nós tá saindo Com fé em Deus Rapam Olha os canas ali, ó Olha os canas, rapam Ai mano, deixa eu ver Não dá pra ver nada, mano Abre, abre aí, abriu, abriu, glória Glória, irmão É pra igreja rezar de bebe Vamos subir aqui Não vai passar bloco nos bananão, tipo como? Bingo Inscreva no canal do esquadrão Uma nova em casa, milhoca, monstra, de quebra Não, é de verdade Tipo aqui, corredor, monstrengo já Vai, parça É moto agora, essa bagada? Fazendo pra correr com o bagulho Nossa, a bala Eu vou colocar uma luzinha no farol Porque o fio quebrou Mas vou arrumar pra os vídeos Pro meu vlog tá tipo como? Nossa Eu nem conheço minha quebrada Olha o cara já pensando no bosta Nem tem por onde eu tô indo Mas vamos nessa Eagul Ih, cabrita aqui. O que é? Passamos nos banners não, tipo como? Quem chegar até o final do vídeo, deixa. Mais mobi-vlog noturno, certo? Olha onde eu caí, rapa. Ali em cima, hein? Vamos passar lá. Vem aqui, deixa eu ver devagarzinho, né? Que eu não vou descer de novo. Vem aqui, deixa eu ver. Tá, rapa. Vai pra ferver mesmo esse caralho. Nossa. Que goza. Mas é nós, família. Deixa eu ver com o moto, tipo como? Pedal na nuca. E até o próximo mobi-vlog, tipo como? Muxa-voca e monstrango. Tchau, falou, fui.